Lá, 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 lá. Acordei pensativo e eu lembrei de você O amor como o nosso não dá pra esquecer A saudade me invade fazendo chorar E isso é tão ruim Eu não sei viver assim Acordei pensativo e lembrei de você Acordei pensativo e lembrei de você Acordei e lembrei de você Acordei pensativo e lembrei de você Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa lata de samba que já tem minha samba pra me desrair Quando voltar pra Bahia Terei muito o que contar Ó padrinho, o nosso sangue Eu nasci em samba, não posso parar Por não o que? Por não me chamar Eu estou aqui, o que que é? Por não me chamar Eu estou aqui O sorriso negro O sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade O negro sem emprego Fica sem sossego O negro é a raiz da liberdade O negro é o amor de respeito O negro é a inspiração O negro é silêncio, é luto O negro é a solidão O negro que já foi escravo O negro grava na verdade O negro é o amor de respeito O negro é a solidão O sorriso negro O sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade O negro sem emprego Fica sem sossego O negro é a raiz da liberdade O sorriso a Deus O sorriso negro O abraço negro Traz felicidade O negro sem emprego Fica sem sossego O negro é a raiz da liberdade Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você está Ai meu Deus Você não sabe o que é a consciência O que é a sua filosofia Tudo que você vê você quer Ai meu Deus Ai meu Deus Que saudade da vela A que não sabia que era mulher A melhor que tinha a melhor varidade A melhor que era mulher de verdade Mulher de verdade e culpada A melhor que tinha a melhor varidade A melhor que tinha a mulher de verdade